A gente já estava falando sobre o ponto de envio aceitar 1,50m, que foi até a Arlete que compartilhou, ela e a Rúbia compartilharam com a gente, deixa eu abrir do outro lado aqui que aí eu consigo ver todo mundo e ainda ficar falando. Foi a Arlete e a Rúbia que compartilharam com a gente que Curitiba estava aceitando 1,50m no ponto de envio e realmente essa informação é real, só que ela está até um pouco a mais, tá? No site deles já, se você pegar, considerar, isso aqui é o que se compara ao ponto de envio, tá? Que é o mercado de envios tradicional. Que é esse mercado de envios. Já está aceitando 200cm, então 2m com medida máxima, isso é muito legal, dentro de um ponto de envio é uma baita de uma evolução. E 30kg, né? Que era 30kg já. O que o pessoal do Pega Aqui falou pra gente aquele dia é que se for pesado, você que vai ter que colocar no lugar o produto. O cara da loja que está recebendo não vai pegar peso, por isso que ele disse que é o contrato. E olha o Coletas, como está ficando agressivo, tá? É uma merda o tracking, é horrível, mas pra quem tem produto pesado ele está virando essencial, tá bom? Então, até 50kg e com 2m. Então, isso aqui pega uma gama muito grande de produto que está sem mercado de envios. E quando você tem mercado de envios, uma categoria que não tem mercado de envios, você estoura de vender perante os concorrentes. A Lu já compartilhou até, tipo, é uma roda tua, né, Lu? Que toda hora que você põe perde, o anúncio que tem, vende, tipo, dá menos trabalho e vende bem mais do que o anúncio que não tem. Então, esse é um ponto diferencial muito grande dentro do Coletas. E aí, aqui, eles estavam batendo dentro do Full, né? Aqui bate o total e continua sendo ainda 85cm como medida máxima e até 20kg dentro do Full, tá? Tá? É bem legal. Hoje eu brinquei com o pessoal na live falando do FAC da B2W e é verdade. Muita informação que me perguntam, eu vou no FAC da B2W. Então, é a mesma coisa do Melly. Tem hora que eu acredito na informação da página. É uma informação importante. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri